Trecho de obra do Rodoanel em São Paulo vira cemitério de carros e motos. Moto roubada, carro roubado. Os bandidos aproveitam que o local não tem câmera de monitoramento e é um local de difícil acesso, e eles aproveitam isso para deixar os veículos roubados lá. Nós fomos até lá. Aos poucos, os carros são depenados. Motos. Em um dos casos que a gente vai mostrar, um dos suspeitos foi flagrado voltando ao local. Ele estava, inclusive, com a chave de uma moto roubada em Guarulhos, na Grande São Paulo. Na reportagem que você vai assistir agora, uma das vítimas vai conversar com a gente. Teve o veículo roubado. Eles roubam e levam para essa região aqui, pertinho do Rodoanel. É um local de desova de veículos roubados. A reportagem é inédita. A denúncia, você assiste agora no Balanço Geral. Vamos lá. O motociclista está parando a moto quando a dupla de assaltantes aparece. O garupa aponta a arma e começa a fazer as ameaças. A vítima fica sem reação. Não esperava por esse momento. E, lamentavelmente, fui fazer apenas uma curva na moto e já foi abordado por esses miliantes. Antes de sair, a dupla ainda obriga Marcos a deitar no chão, para ter certeza de que ele não vai reagir. A moto roubada não tinha rastreador. É um modelo esportivo de mil cilindradas, avaliado em 40 mil reais. Mesmo sem um dispositivo de segurança, a polícia conseguiu descobrir para onde a moto foi levada. E é para lá que nós estamos indo agora, acompanhando essa viatura aqui da PM. Esse aqui é o trecho norte do Rodoanel, que ainda não está inaugurado. A moto foi localizada bem atrás desse muro aqui. E nós vamos para lá agora. Os policiais gravaram com o celular o momento em que localizaram a moto. Trabalhadores aqui do Rodoanel teriam avistado a motocicleta. Chegando no local, constatamos o veículo abandonado, exatamente ali onde se encontra aquela pedra ali. Os criminosos já tinham retirado várias peças da moto. Por isso, foi preciso usar um caminhão MUC para tirá-la de lá. Os parafusos, tanque de gasolina, as carenagens, como era peça leve, eles já haviam levado. Mas por tratar de um veículo pesado, eles já tiraram algumas peças e, provavelmente, por achar que tinha algum dispositivo de segurança, eles iam retornar numa próxima oportunidade para ir levando as peças aos poucos. O local é usado pelos criminosos para esconder os veículos roubados. Como é uma área que não tem câmeras de monitoramento, não é uma área pronta ainda da obra do futuro Rodoanel, então facilita isso daí para a ação dos criminosos. E logo depois que a moto foi retirada daqui, uma situação inusitada foi flagrada pelo Arthur, que é chefe aqui da segurança da obra. Então teve gente que veio buscar a moto logo depois? Sim, aproximadamente 30 minutos após a remoção da moto e a saída dos policiais, compareceu aqui no local três indivíduos, inclusive um estava com a chave na mão, e vieram aqui no local para verificar se a moto ainda se encontrava. Provavelmente eles iam levar a moto embora. A ideia deles era essa, ou terminar de depenar. É, ou terminar de depenar a moto. Mas encontrar a moto não resolveu a situação. O prejuízo de Marcos com as peças retiradas passa de 20 mil reais. E ele não esquece do trauma. Eu achei que ia morrer, estava esperando realmente ser atingido o pior. Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store.